E aí galera, vambora, saindo aqui de Brasília, do setor militar urbano, que eu já estava no quartel onde eu servi, e agora estamos saindo aí, movimento intenso, final de tarde, final de expediente, já viu como é que é, o bicho pega, aqui é trata do SEAS, do Distrito Federal, essas são as super quadras, e vamos seguir o destino aí, vocês estão vendo aí, está bem movimentado, né, radares, radares e radares, e mesmo assim o povo voa, videoando, que nem doido aqui, pensa, aqui vai para Cruzeiro, Toganal, Cia, onde eu estava descarregando, essa é a parte mais tranquila de Brasília, tem a periferia que é, como toda cidade grande, né, tudo favela, tem tudo tudo, Então só para vocês darem uma, uma olhadinha aí, que vai para o Terraço Shopping, Vamos embora, vai que sufoco que eu passei, deu esse, vocês vão ver no vídeo de poeira, né, vem assim eu fazendo um ralinho no meio do mar, não quero nem mostrar como é que ficou meu caminho aqui de barro, Poeirão que desumia, é isso aí meu povo, só para vocês sentirem um pouquinho aí, capital da sacanagem, e é capital mundial da sacanagem, é meu povo, aqui é, aqui é Brasília, As legendas ficam por conta de vocês, né, a gente ouve falar tanto de sacanagem daqui, Tanta roubalheira, mas cresceu, viu, o lugar aqui cresceu muito, valeu rapaziada, um abraço, Tanta roubalheira, mas cresceu muito, valeu rapaziada, um abraço,